E aí turma boa, tudo bem meus amores? Cá estou eu mais uma vez, no vídeo de hoje vim ensinar a fazer mais um modelo de bico de pedraria em toalha. Aqui no canal já tem uma playlist completa com esse assunto, vou deixar linkada aqui nos cards para vocês assistirem também. Lembrando que a lista de todos os materiais fica aqui abaixo na descrição do vídeo, junto com os links, pois todas as pedrarias utilizadas vocês encontram na minha loja online e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, não vá embora sem se inscrever, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais, se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag, madá, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Vou começar fazendo marcações de 1,5 cm. Eu vou vir bem aqui na linha da costura da minha toalha, vou posicionar a minha régua bem em cima e vou fazer marcações de 1,5 cm. 1,5 cm. 1,5 cm. 1,5 cm. Vou fazer essa marcação em toda a toalha até chegar aqui no final. Coloquei um pedaço de linha bem generoso na minha agulha, vou vir bem aqui na linha da costura da toalha, vou dar um pequeno pontinho, veja, ó, esse detalhe da toalhinha, então eu vou dar um pontinho abaixo dele. Dei aqui meu pequeno ponto, vou puxar. Aqui na minha linha vai se formar essa argolinha, eu vou passar a minha agulha por dentro dela e vou puxar. Aqui já fez um nozinho, vou dar mais um pequeno pontinho, vou pegar a minha linha e vou girar em volta da minha agulha duas vezes e vou puxar. Aqui eu já tenho um nozinho bem reforçado, agora eu vou dar um pontinho aqui embaixo desse nó e vou sair aqui acima dele. Bem aqui nesse detalhezinho da toalha, tá vendo? Vou puxar. Já dei o meu nó, agora eu vou colocar as pedrarias que eu preciso. Vou começar com a pérola de tamanho 8. Vou colocar aqui na minha agulha, vou puxar pra linha, Vou colocar também 4 miçangões, 3, 4, tá aqui, vou puxar pra minha linha, volto pra pérola de tamanho 8. Tá aqui, puxo, venho 4 miçangões, 2, 3, 4, tá aqui os 4, puxo pra minha linha, volto pra pérola de tamanho 8. Tá aqui, venho 4 miçangões, 1, 2, 3, 4, tá aqui, vou puxar pra minha linha, volto pra mais uma pérola de tamanho 8. Agora, eu coloco 4 miçangões, 1, 2, 3, 4, tá aqui, puxo pra minha linha, volto pra pérola de tamanho 8. Tá aqui, coloco também 4 miçangões, 1, 2, 3, 4, tá aqui, puxo esse material pra minha linha. Agora, vou colocar mais uma pérola de tamanho 8 e vou finalizar com 1 miçangão. Vou puxar todo esse material aqui pra minha linha. E vai ficar assim, ó, minha sequência de materiais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pérolas de tamanho 8. E entre elas, 4 miçangões. Aqui no final, eu coloquei apenas 1 miçangão, que ele vai servir pra travar toda essa sequência de materiais que a gente colocou. Então, eu vou vir aqui, ó, vou esquecer esse meu último miçangão e vou voltar com a minha agulha de baixo pra cima, por dentro apenas dessa pérola de número 8. Vou puxar. E agora, ficou assim. Veja que a minha linha está saindo bem aqui, dessa pérola de número 8. Eu vou precisar pular uma e entrar nessa daqui, a terceira de baixo pra cima. Então, se eu preciso chegar até aqui, eu vou ter que repetir todos esses meus materiais. Então, eu vou colocar 4 miçangões, 1 pérola 8 e 4 miçangões. Então, é esse material que eu vou colocar aqui na minha linha. A começar pelos 4 miçangões. Tá aqui 4, puxo pra minha linha. Vou colocar uma pérola de tamanho 8, tá aqui. E vou voltar pra mais 4 miçangões. 2, 3 e 4. Tá aqui os 4. Vou puxar aqui pra minha linha. Vai ficar assim, ó, os meus materiais. Veja que quando eu junto, ó, tá vendo? Dá a mesma quantidade de materiais, tanto de um lado, quanto do outro. Então, vou vir aqui pra essa minha terceira pérola de baixo pra cima. Essa de número 8. Vou passar a minha agulha de baixo pra cima, por dentro, apenas dela. E vou puxar. Meu biquinho se junta e fica assim, ó. Veja que agora a minha linha está saindo bem aqui, dessa pérola de número 8. Eu vou repetir essa mesma sequência de materiais, porque eu preciso sair daqui e chegar nessa pérola aqui em cima. Eu pulo uma. Tá vendo? Então, vou começar colocando 4 miçangões. 1, 2, 3, 4. Tá aqui os 4. Vou puxar aqui pra minha linha. E vou vir direto pra pérola de tamanho 8. Vou puxar e vou pegar mais 4 miçangões. 1, 2, 3, 4. Coloquei aqui na minha agulha. Vou puxar pra minha linha. Vou puxar todinho aqui pra vocês verem, ó. Vai ficar assim, minha sequência. Quando eu junto, ó. Vai ficar a mesma coisa de um lado e do outro. Então, eu vou vir aqui pra essa segunda pérola de cima para baixo. Vou passar a minha agulha por dentro apenas dela. E vou puxar. Agora, o meu bico vai ficar assim. Eu vou olhar pra esse lado e vou me espelhar. Então, eu vou precisar de 4 miçangões e uma pérola de tamanho 8. 1, 2, 3, 4. 4 miçangões. Vou puxar e vou colocar também uma pérola de número 8. Agora, eu vou vir aqui nessa próxima marcação e vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. Tá aqui o meu pequeno pontinho. A minha linha, ó, vem pra cima da minha agulha e eu puxo. Agora, o meu bico vai ficar assim. Vou passar a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas dessa primeira pérola de número 8. Vou puxar. Veja que a minha linha agora está saindo bem aqui dessa pérola de número 8. E eu vou precisar repetir todos esses materiais pra passar por dentro dessa pérola. A terceira de cima para baixo. Mas, vocês observem que a pérola que a gente vai passar, ela fica mais saltadinha, ó, pra fora. Então, vou repetir essa sequência que são 4 miçangões. 4. Vou puxar. Vou colocar aqui uma pérola 8. Vou colocar aqui na minha linha. E vou colocar mais 4 miçangões. Tá aqui os 4. Puxo pra minha linha. Minha linha está saindo dessa pérola 8. Vou pular uma e vou vir direto pra essa. Passo a minha agulha de cima pra baixo por dentro apenas da pérola de número 8. E vou puxar. Puxo. As minhas pedrarias já se encaixam. E vai ficar assim. Vou repetir a mesma sequência de materiais. Começando por 4 miçangões. Tá aqui os 4. Vou puxar aqui pra minha linha. Vou pegar uma pérola de tamanho 8. Puxo pra linha. E vou colocar mais 4 miçangões aqui na minha agulha. Tá aqui os 4. Vou puxar aqui pra minha linha. A minha linha está saindo bem aqui dessa pérola de número 8. Eu vou pular uma e vou entrar na próxima de cima para baixo. Vou puxar. Minhas pedrarias se juntam. E já formam aqui mais uma parte do biquinho. Agora eu vou precisar repetir essa sequência de materiais. que no caso são 4 miçangões, uma pérola 8 e só um miçangão pra finalizar aqui embaixo. Então vamos lá. 4 miçangões. Tá aqui os 4. Vou puxar pra minha linha. Agora eu coloco uma pérola 8 e coloco também mais um miçangão pra finalizar aqui embaixo. Vou puxar. Puxo. E vai ficar assim. Agora eu vou esquecer esse meu último miçangão. Vou voltar com a minha agulha de baixo pra cima por dentro apenas da pérola de número 8. Vou puxar. E venho ajeitando aqui o meu biquinho. Agora vai ficar assim. Pra subir, eu vou repetir a mesma sequência. 4 miçangões, pérola 8 e 4 miçangões. 1, 2, 3, 4. Puxo pra minha linha. Pego também uma pérola 8 e venho pra mais 4 miçangões. 3, 4. Tá aqui. Puxo pra minha linha. Minha linha está saindo bem aqui embaixo nessa pérola 8. Eu pulo uma e passo a minha agulha de baixo para cima na próxima. Que é a terceira de baixo para cima. Puxo. Meu biquinho se forma aqui no lugar. Vou repetir a sequência. São 4 miçangões. Tá aqui os 4. Vou puxar pra linha. Coloco também uma pérola 8 e coloco mais 4 miçangões. 3, 4. Tá aqui. Puxo pra minha linha. Minha linha está saindo bem aqui nessa pérola. Vou pular uma e passar a minha agulha na próxima de baixo para cima. Puxo. Minhas pedrarias se encaixam no lugar. Meu biquinho tá ficando assim. Agora eu vou repetir essa sequência de materiais daqui até aqui. São 4 miçangões. 3, 4. E uma pérola de tamanho 8. Puxo aqui pra minha linha. Minha linha está saindo dessa pérola. Venho pra próxima marcação. Dou um pequeno pontinho aqui de cima para baixo. Minha linha vem pra cima da agulha e eu puxo. Puxo aqui. Meu biquinho já se junta. Agora eu passo a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas dessa primeira pérola de tamanho 8. Vou puxar. E aqui eu vou começar a repetir essa sequência. Vou continuar no caso. Então eu vou colocar 4 miçangões. Pérola 8. 4 miçangões pra passar nessa pérola. Eu vou continuar repetindo o processo e já volto pra finalizar com vocês. Voltei. Se você tá gostando do vídeo, eu te convido a conhecer o meu curso de barrado de pedraria em toalha de lavabo. Lembrando que todos os materiais utilizados aqui, vocês encontram na minha loja Madalena Leite Store. Vou deixar tudo detalhado aqui na descrição do vídeo. Continuando, a minha linha está acabando e eu vou finalizar. Já coloquei aqui na minha linha os materiais que eu preciso, que são 4 miçangões e uma pérola de tamanho 8. Vou vir aqui na minha próxima marcação. Vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. Lembrando que a minha linha, ela passa por cima da minha agulha. Vou puxar. Todo o meu biquinho vai se juntar. Vou dar aqui uma levantadinha no meu bico, que eu vou precisar utilizar aqui embaixo da pérola. Puxo. Aqui embaixo da pérola, eu venho, dou um pequeno pontinho. Puxo a minha agulha. Minha linha, ó, forma uma argolinha. Vou passar a minha agulha por dentro dela. E venho puxando devagarzinho, nessa hora aqui, ó, dou uma apertadinha aqui na minha argola para firmar bem o meu bico. E puxo o resto da minha linha. Aqui eu já dei o primeiro nozinho aqui embaixo da pérola. Agora eu vou dar mais um pequeno pontinho. Vou pegar a minha linha, girar aqui em volta da minha agulha duas vezes. Vou puxar. Aqui eu já tenho 3 nozinhos. Agora eu vou entrar aqui bem embaixo do meu nó e vou jogar aqui pra cima da minha pérola. Vou puxar. Aqui, ó, eu já dei um nozinho bem reforçado. E eu vou cortar o excesso dessa linha. Para continuar o bordado, eu já coloquei um pedaço de linha bem generoso na minha agulha. Vou vir aqui pra baixo da última pérola que eu coloquei. Vou dar um pequeno pontinho. Vou puxar. Aqui na pontinha vai se formar uma argolinha. Eu passo a minha agulha por dentro dela. Puxo. Dou um pequeno pontinho. Pego a minha linha, giro duas vezes em volta da minha agulha e puxo. Vou arrumar aqui meu nó. Pronto. Agora eu já tenho um nozinho bem reforçado. Vou entrar aqui embaixo do meu nó e vou jogar pra cima da pérola. Vou ajeitar aqui meu bico e vou puxar. Com isso, todos os meus nozinhos vão ficar escondidos embaixo da pérola. Agora, eu vou passar a minha agulha de cima para baixo por dentro, apenas da pérola de número 8. Vou puxar. E aqui, eu vou continuar com a nossa sequência de materiais. Então, eu vou precisar de miçangão, pérola 8 e 4 miçangão. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro miçangões. Uma pérola 8. Puxo esse material aqui pra minha linha. Um, dois, três, quatro miçangões. Vou puxar o material pra minha linha. Minha linha está saindo bem aqui, nessa pérola de número 8. Eu vou pular uma e vou entrar na próxima. Vou passar a minha agulha de cima para baixo e vou puxar. Vai ficar assim. O meu biquinho já se junta e vou repetir o mesmo processo aqui pra baixo. Então, quatro miçangões. Três, quatro. Uma pérola 8. Vou puxar aqui esse material pra minha linha e vou colocar mais quatro miçangões. Quatro. Tá aqui, mais quatro. Puxo pra minha linha. Minha linha está saindo bem aqui, nessa pérola. Vou pular uma e vou entrar na próxima. Vou passar a minha agulha de cima para baixo e por dentro, apenas da pérola de número 8. Vou puxar. Meu biquinho já se junta e vou repetir essa sequência. São quatro miçangões. Três, quatro. Peraí, caiu. Aqui os quatro. Puxo pra minha linha. Coloco também uma pérola de tamanho 8. E pra finalizar, eu finalizo com um miçangão. Tá aqui. Vou puxar aqui pra minha linha. Aqui no final, eu vou esquecer esse último miçangão que eu coloquei. Vou voltar com a minha agulha de baixo pra cima, por dentro, apenas da pérola 8. Vou puxar. Vai ficar assim. E agora, eu vou repetir o processo, só que subindo. Então, eu vou colocar os quatro miçangões. Três, três, quatro. Três, quatro. Coloco também a pérola 8. Tá aqui. Vou puxar e coloco mais quatro miçangões. Três, quatro. Vou puxar o material aqui pra minha linha. Minha linha está saindo dessa pérola. Eu pulo uma e passo na terceira, de baixo para cima. Tá aqui. Vou puxar. Meu biquinho já se encaixa no lugar. Vou ajeitar aqui essa linha. Vai ficar assim. Vou repetir esse processo mais uma vez. Dois, três, quatro miçangões. Puxo aqui pra minha linha. Coloco também uma pérola de tamanho 8. E já venho direto pra mais quatro miçangões. Já tá aqui o material que eu preciso. Minha linha está saindo bem aqui dessa pérola. Eu pulo uma e passo na próxima, de baixo, para cima. Vou puxar. Deixa eu ajeitar aqui. Puxei. Vai ficar assim. Agora, eu vou colocar mais quatro miçangões aqui na minha agulha. Tá aqui as quatro. Vou puxar pra minha linha e coloco também uma pérola 8. Minha linha está saindo bem aqui nessa pérola. Vou vir direto aqui pra marcação e dar um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha vem pra cima da agulha e eu puxo. Quando eu puxo, meu biquinho já se junta aqui no lugar. Passo a minha agulha de cima para baixo por dentro, apenas da pérola de número 8. E eu vou repetir todo esse processo até o final. Vim repetindo todo o processo, cheguei ao final e voltei pra finalizar com vocês. Aqui, eu já coloquei na minha linha os materiais que eu preciso, que são quatro miçangões e a pérola de número 8. Vou vir bem aqui na costura da minha toalha. Vou dar um pontinho de cima para baixo. Vou puxar. E bem aqui, embaixo da minha pérola, eu vou dar mais um pequeno pontinho. Vou puxar e vai vir se formando essa argolinha. Eu passo a minha agulha por dentro dela. Venho puxando bem devagar. Dou um puxãozinho aqui na minha argolinha pra firmar meu bico e puxo o resto da linha. Aqui, eu já dei o primeiro nozinho. Agora, eu vou dar mais um pequeno pontinho bem em cima do nozinho que eu dei. Vou pegar a minha linha, girar aqui em volta da minha agulha duas vezes. Vou puxar. Aqui, eu já tenho o nozinho bem reforçado. Vou entrar aqui embaixo do nozinho e vou sair em cima da pérola. Vou puxar. Com isso, o meu nozinho se esconde embaixo da pérola. E eu já posso cortar o excesso de linha. O resultado final é esse. Já coloquei aqui minha plaquinha. E vim mostrar a vocês o porquê que eu coloco minha plaquinha aqui e não aqui na pontinha. Porque quando a gente arruma a toalhinha no lavabo, ela fica mais bonitinha colocar no expositor quando a pontinha está virada pra trás. Então, eu viro assim as duas pontinhas. Quando eu dobro ela ao meio, pendurando no expositor, ela fica assim e a plaquinha fica visível. Se a gente colocar aqui na pontinha, quando dobrar, esconde. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram na minha loja online. Enviamos pra qualquer lugar do Brasil. Vou deixar aqui na descrição a quantidade de materiais utilizados e também o link para o meu curso. Lá você vai aprender a fazer mais sete modelos de barrada de pedraria em toalha de lavabo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.